Vítima da doença. A partir de hoje, o Bahia Record estreia um novo quadro. E quem sugere as matérias é você, telespectador. É o Bahia Record Comunidade, um espaço para denúncias e reclamações. É só escrever para o e-mail reclamações arroba recordbaia.com.br ou ligar para o telefone 3486 3146, Carol. Hoje, a repórter Luana Brito mostra o drama de uma escola da periferia de Salvador que tenta superar a falta de professores. Veja. A escola municipal Irmã Sheila, que fica no bairro da Boca do Rio, é uma das poucas da região que oferece ensino infantil. Aqui, estudam crianças entre 3 e 5 anos de idade nos turnos matutino e vespertino. O problema é que duas turmas estão muito prejudicadas porque as professoras, uma está de licença maternidade e a outra também está afastada por problemas de saúde. Os pais ficam super preocupados porque as crianças não têm aulas todos os dias. Como é que a senhora, como mãe, está se sentindo diante dessa situação? Muito preocupada porque as crianças têm estudado. Dia sim, dia não, eles ficam mal acostumados. E hoje em dia, a criança vai viver no colégio. Se a gente não costuma ir no colégio, eles não vão ter acesso a querer estudar. Aí, mais tarde, fica difícil. Hoje em dia, a educação. A da educação do Brasil. Praticamente, a aula, então, dia sim, já não. Várias outras mães aqui também muito preocupadas. Vamos conversar com mais algumas. Como é que a senhora se sente diante desse fato? O que vocês já fizeram para tentar melhorar a situação? A gente já fez o quê? A primeira vez foi que veio a televisão aqui, mas ela que não resolveu nada. A gente tentou agora a segunda vez para ver que isso dá um basta, acaba com isso, resolve isso. Porque a criança não pode ficar dentro de casa, sem ir para a escola. Ficar dentro de casa não pode, do jeito que está a violência. Então, tem de vir para a escola, né? E fica difícil também para a gente, porque a gente quer ir trabalhar, não tem quem olhe. E a gente bota na escola porque vai poder ir trabalhar. Chega no colégio, não tem aula. Aí fica difícil, porque a gente tem de que até queimar o trabalho, poder ficar em casa. Olhando as crianças que não tem quem olhe, no colégio não tem aula. E uma outra mãe aqui também, que estava conversando com a gente, muito preocupada. Vocês ficam nessa situação, não pode trabalhar, a criança fica na rua. A gente não tem como trabalhar. No caso, quando tinha aula, a gente trazia as crianças para a escola e a gente ia procurar um ganho para dar. Lava uma lavagem de roupa, uma faxina e por aí em diante. E agora, se a criança está na escola, como é que a gente faz? Deixar a cara de vizinho para trabalhar, não tem como. Vem com esse negócio de pedofilia por aí, como é que deixa? Não tem como, é só na escola mesmo. Para tentar amenizar o problema, os funcionários acumulam funções. Essa aqui, dando aula, é a diretora da unidade. Laís se reveza entre as salas do grupo 3 e do grupo 5, no lugar das professoras afastadas. A coordenadora pedagógica também passou mais de um mês dando aulas para as crianças. Então, vamos entrar aqui na secretaria para saber de que maneira elas estão conseguindo se virar para continuar oferecendo as aulas para os alunos. Eu estou aqui com a Magali e com a Laís. Magali, coordenadora pedagógica. Vocês estão fazendo de que maneira para suprir essa necessidade? Olha, conforme vocês já falaram, nós estamos indo para a sala de aula. Tanto eu, como coordenadora, como a direção. Só que chega um momento que nós precisamos voltar para assumir as nossas funções. Então, é uma situação muito triste, muito preocupante. Nós procuramos desenvolver um trabalho de excelência nessa escola. E está sendo para a gente muito difícil ver nosso aluno ter que voltar para casa, fazer um sistema de rodízio, ter algo um dia sim, um dia não, por conta dessa falta de professor. Como coordenadora pedagógica, isso também prejudica o ensino, o aprendizado? Com certeza, porque houve uma quebra nas aulas e esses alunos estão sendo prejudicados. E a gente sabe que a rede deveria estar preparada para suprir, porque a todo momento o professor pode adoecer, o professor pode se afastar por motivo de licença-maternidade. E, quando isso ocorre, nós não temos esse respaldo necessário, que é o envio de um estagiário para a escola para suprir essa falta de professor. Vamos, então, conversar ali com Laís, que é a diretora da escola. Laís já tomou algumas providências junto à secretaria, e até porque uma licença-maternidade é uma coisa que já se tem uma antecedência, que a secretaria já sabia disso com um certo tempo, né? Com certeza, aqui a gente está com toda a documentação aqui, desde aqui, o primeiro documento foi 30 de março, que a professora saiu de licença-maternidade, depois do dia 6 de junho foi enviado a primeira licença médica da professora do Grupo 5, outro documento é 19 de julho, e aí até hoje a prefeitura nada fez. Então vamos aguardar a posição da secretaria e da prefeitura. Espero que seja o mais breve possível. Segundo a Secretaria de Educação e Cultura do município, dois professores passam a dar aulas na escola até segunda-feira. Será que vai resolver o problema? É o que nós vamos acompanhar. E durante a matéria, já tivemos diversas ligações aqui para a redação, com queixas da comunidade e sugestões de reportagem. Pode continuar ligando para o número 3486-3146 ou mandar um e-mail para o endereço reclamações semutil, arroba recordbaia.com.br.